Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui gente pra fazer um vídeo bem legal, bem diferentão, um vídeo gostoso, adeus! Hoje eu trouxe ela, um vídeo da Brubs, pra você que não conhece a Brubs, acho difícil porque nosso público normalmente assiste o vídeo dela Ela é uma youtuber, eu conheci ela pessoalmente numa festa da Embeleza, eu lembro até hoje, ela me parou, falou palavras muito carinhosas pra mim Dizendo que admirava meu trabalho, e agora o canal da Brubs só cresce, e gente tem muito disso no nosso meio né A pessoa chega, ela nos elogia, pá, quando você vai ver a Mirai já tá crescendo, e tem que ser assim mesmo, tem que crescer mesmo E a Brubs é uma pessoa muito carinhosa, quando eu encontrei ela na festa, ela conversou comigo, não sei o que, eu disse Vamos patrocinar ela, ela vai falar dos nossos produtos, pra você que é novo aqui no canal, tá aprendendo sobre cabelo, tá aprendendo a ficar linda, maravilhosa Nós temos uma loja online que vende produtos antifreeze Na hora eu patrocinei a Brubs, achei super legal, ela tava na transição ainda, muito simpática E aí ela fez o Big Shop, Shop, Shop ou Shop? Ela fez o Big Shop Shop dela, gente O que que é? Significa que você tá na transição capilar, metade do seu cabelo tá cacheado, crespo, ondulado e metade liso E você vai finalmente cortar as partes lisas Gente, tem meninas e meninos que nem esperam o cabelo crescer, rapa careca, e espera crescer do zero Tem gente que espera crescer três dedos, e aí faz o corte e fica com o cabelo curtinho Já tem pessoas como a Brubs, que só vai cortar depois que se sentir à vontade e sentir que o cabelo está num tamanho legal E eu não vou mentir pra vocês, a maioria das pessoas são assim, inclusive eu Então, nós viemos reagir a algumas partes do vídeo da Brubs, ao mesmo tempo que eu converso com você que tá na transição Parabenizo a Brubs, trago ela aqui pro canal, porque eu vi que vocês gostaram muito do vídeo dela Então é óbvio que eu vou trazer aqui pro canal Até parece que eu vou perder essa oportunidade, né meninas? Tudo que vocês gostam na internet eu vou tentar trazer pra cá, tá entendendo? Lembrando, não esqueçam de assistir nosso vídeo de vlog no trabalho A gente tá trabalhando e levando vocês O último vídeo foi uma faxina na nossa loja Então clica aqui que eu vou deixar o vídeo aqui em cima de vlogzão fazendo faxina no trabalho Eu acompanho o canal da Brubs desde que a gente patrocina ela A Brubs, ela cresceu muito com a questão da transição Porque muita menina e menino tá na transição e precisa de uma ajuda Querendo ou não, gente, vocês que estão na transição se identificam com quem também tá É difícil se você se identificar comigo, afinal a minha transição já acabou Talvez você se identifique comigo quando a sua transição acabar Tem meninas na transição que nos acompanham, mas não dá pra negar Quando você olha a youtuber e você tem coisas em comum com ela Então pá, você é pega e já era, entendeu? Então, e o vídeo dela do corte, gente, estourou a boca do balão E óbvio que tamo aí patrocinando a Brubs Você acha que eu ia perder? Perco a oportunidade aqui, né meu amor? O vídeo dela tá patrocinado pela loja Nialis Então vamos lá, gente, começando aqui o vídeozinho da Brubs Linda, maravilhosa Bru, sei que você tá assistindo o vídeo Porque eu te acompanho e você me acompanha Você é linda e tá de parabéns por ter aguentado Por ter passado isso pras suas seguidoras dando força Ó, tô falando no começo, mas era pra falar no final, né? Mas já tô falando, entendeu? E bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito, mas muito importante pra mim Comecei a transição capilar Imagina se ela tiver que fazer um big show Então, o que que tá esse comecinho da Brubs com musiquinha, gente? Olha que corajosa, gente Anunciou de cabelo completamente liso Vou entrar na transição Tá, já mostra ela cortando Mas ela só cortou as pontinhas Ou seja, o momento difícil ainda tá por vir Ela só tava ali com o cabelo já liso Só tava dando um cortezinho Tá, mas ia ser difícil E aí já mostra ela virada Tentando enrolar a parte lisa Aquela dificuldade logo no início Porque seu cabelo tá todo liso Não tem nada de cacho Você tá tentando incentivar Mas seu cabelo já tá com progressiva Já tá com alisamento Não vai cachear Mas você tá incentivando, né? Pra ver o que que vai dar E aí a parte mais difícil está por vir A raiz crescendo Em seguida, já apareceu ela com 5 dedos de raiz Gente, não vou negar pra vocês É o momento mais difícil 5 dedos de raiz 6 dedos de raiz 7, 10 Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou mostrar 10 dedos de raiz Mão semi-aberta Meu cabelo ia ficar aqui Se eu cortasse Aqui ó E ainda ia ficar inchadinho, né? Então 10 dedos ainda é muito crescimento Mas é pouco Para moças que querem manter o cabelo longo É o momento mais sofrido Literalmente você fica com o cabelo metade Metade E pelo que eu vi aqui O cabelo da Brubs é bem cacheadinho Então dá pra ver nitidamente Metade cacheado Metade liso Oi! Oi, manos e manos Tudo bom com vocês? Espero que sim Eu estou bem Espero que vocês estejam bem também, tá? E agora vai começar o vídeo Então antes de começar o vídeo Brubs mostrou o cabelo crescendo um pouco mais E ela fazendo várias técnicas Pra poder deixar o cabelo bem cacheadão Eu acho isso totalmente válido, gente O que a Brubs fez aqui ficou lindo É verdade Tá com o cabelo metade e metade Aprenda através do YouTube A Brubs tem um monte de vídeo Aqui no canal tem vídeo Outras youtubers tem vídeo De como deixar o cabelo uniforme Então agora vamos para o grande momento Ela vai cortar Você não consegue Não passa nada pela sua cabeça, sabe? É uma coisa muito louca Eu não sei o que eu estou sentindo Na verdade eu estou sentindo dor de barriga Ânsia de vômito Ou seja, a Bruna A Brubs no corte dela Ela já assumiu Eu estou com dor de barriga Estou com dor de cab... Eu só decorei dor de barriga Porque eu sou dessas Emoção, medo Está sendo uma mistura de sentimentos Eu estou com medo Mas eu quero logo Primeiramente eu quero agradecer a todos Que ficaram comigo até o último dia Até o último dia da minha transição Obrigada E eu fui estudar sobre o cabelo Eu fui estudar sobre o cabelo cacheado Fui estudar sobre a transição E quando eu me vi Eu já sabia tudo Eu já era craque em transição capilar A pessoa me perguntava uma coisa da transição Eu já estava com a resposta na ponta da língua Então foi aí que eu comecei a me apaixonar Então vocês me ajudaram muito Olha o que a Brubs falou Isso eu não sabia Porque eu estou ouvindo agora o vídeo dela Eu comecei a estudar sobre cabelo Estudar sobre a transição Quando eu aceitei E quando eu fui ver Eu comecei a ficar craque Gente, o canal aqui Da Nicole Montou assim Gente, eu fui trabalhar com o cabelo cacheado Eu comecei a cuidar do meu cabelo Até ele ficar bem bonito E quando eu fui ver Eu fui estudando, estudando, estudando Até a hora que as pessoas me perguntavam coisas Eu sabia responder E eu disse Por que não montar um canal Para ajudar outras meninas O que eu me arrependo É de não ter montado Na época da transição Mas realmente não era a minha fase Gente Minha transição foi muito mais antiga Transição é uma coisa pessoal É uma coisa sua É sua transição Só que eu escolhi Expor isso aqui na internet E eu acho que foi a melhor coisa Que eu já fiz na minha vida É entrar na transição E expor isso pra vocês Porque nesse período Eu cresci muito É... Profissionalmente No meu trabalho Aqui no YouTube E hoje É... Eu inspiro muitas meninas Eu sei disso Eu já tenho essa consciência Que eu inspiro muitas pessoas Sabe? É uma coisa que eu não consigo me acostumar Gente, o meu está tremendo Eu também sozinha Os meus vídeos são importantes pra vocês Que estão na transição E também sei o quanto Meus vídeos pós-BC Vai ser importante Pra quem fez o BC Então é isso, gente Bem-vindo A nova fase Aqui no canal Estou aqui com a minha toalhinha Olha Ela tá com uma toalhinha Essa toalhinha é uma toalhinha de frizz Eu sempre cuidei do meu cabelo Com essa toalhinha Olha, eu vou fazer o seguinte Bru, você me desculpa Assistir a sua publi Entendeu? Porque o pessoal daqui Me ajuda Me mandou a sua publi Amei Maravilhosa Dá super valor Para os nossos produtinhos É... A Brubes trabalhar com a gente É muito bom Porque ela é uma youtuber Bem a cara da gente mesmo Entendeu? Bem próxima de vocês E é por isso que eu escolhi Na hora que eu bati o olho nela Eu disse Essa daí mesmo Porque eu gosto assim Ela tem realmente Essa conexão com o público De forma bem sincera Do jeito dela E eu não sou muito chata Para essas coisas Não quero que ela fique fazendo muita Enfeitando muita coisa Eu quero que ela passe O nosso produto E a qualidade dos nossos produtos Do jeito dela Não ficar forçando Ela criar uma imagem Bonita Que as marcas Tem muito disso Gente Eu falo para ela Não, vai fazer do seu jeito Tem regras Tudo Não sei o que Mas deixa a youtuber Fazer do jeito dela Porque é a comunicação Que ela tem com o público Não ficar enfeitando muito Para você que é novo Eu estou falando Me referindo A toalhinha que ela está na cabeça A toalhinha que ela está na cabeça É nossa empresa Fomos nós que patrocinamos Então eu estou esclarecendo Para vocês Que eu estou muito feliz Não sei o que Tal Mas como é que a gente Trabalhou com ela Para vocês terem uma noção Que ela tem Que ela é maravilhosa Só para vocês terem uma noção Que ela é linda Enfim Pronto Vamos começar o corte Meu Deus Eu não acredito Que eu cheguei nesse momento Vai demorar Fez o primeiro corte Não está dando Tipo aquele arrependimento Está sendo muito gostoso Gente Não Liberdade né amiga Liberdade Que você deve estar sentindo Finalmente Deixa tudo de um jeito só Ai meu Deus Ai meu Deus Ela vai começar a chorar gente Bota a carinha da Brube chorando Editor Socorro Ai eu quero minha mãe Meu Deus Gente eu estou sentindo Olha a minha cara Olha a minha cara Boa Está bem melhor Está bem melhor Não estou nem usando Não estou nem usando o roteiro Cara Gente as mexinhas da Bruna Lisa Já estava Amiga Você já estava maravilhosa Eu estou nervosa Eu sinto muito ansia de vômito Eu também amiga Eu ameaço Defecar Desmaiar E vomitar na cara das pessoas Parabéns Estamos juntas nessa Meu namorado vai achar Do que a minha irmã vai achar Sabe Porque a minha irmã Ela é muito sincera Tipo se ficar feia Ela fala assim Boa Ficou feio Gente Que sensação maravilhosa Eu estou muito Ela está chorando Ela está rindo e chorando Vocês é essas pessoas Que quando vocês ficam muito nervosas Vocês começam a dar risada Eu não sei Se eu choro Se eu dou risada Jesus Olha isso A definição desse cabelo Que lindo Ai que lindo Olha gente Ai eu estou com medo Ai eu estou ficando com medo Tá chorando Meu Deus Cara o povo Tem gente que não passa pela transição Pra ver isso E vai falar Mano Você ainda está chorando Com o cabelo Mas gente É uma coisa muito louca Eu não estou sabendo explicar E eu aprendi muito Com a transição Sabe Porque ela me ensinou A me amar E aceitou Me ajudou a aceitar Os meus defeitos Sabe E hoje eu vejo Que os meus defeitos É o que me torna Diferente de outras pessoas Minha mãe vai me zoar Minha mãe vai falar Mano Você está chorando Nossa Ela está se acabando De chorar Gente Olha a diferença Olha Eu estou até Eu estou chocada Com essa diferença Eu falei pra vocês aqui Que a parte lisa Da Bru Era pouca Realmente O cabelo lisinho Ele é mais fininho Tal Parecia ser pouco Mas olha o impacto Que ele tem Sobre a sua definição Olha o cabelo da Bru Com a parte lisa Ele compromete Sua definição Não parece que o cabelo Da Bru É tão definido Porque está com aquela Parte lisa E aí conforme ela vai cortando O cabelo vai encolhendo E fazendo a definição Certinha Olha como as partes lisas Vão comprometer O seu cabelo A mostrar realmente O que ele é Enquanto você permanecer Com elas Porque o cabelo da Bru Parecia que a gente Já tinha visto como era Quando ela corta Você vê mesmo O quanto ele é cacheadinho Como a parte lisa Arrancada fez diferença Fiquei chocada Agora só nessa imagem aqui Eu já fiquei assim Uau Sinta-se feliz Com o cabelo que você tem Se você tem um cabelo Liso Se você tem um cabelo Ai calma aí Tô na emoção Se você tiver o cabelo Cacheado E você alisa Tudo bem Tá A transição Como eu sempre falo É algo livre Você tem que se sentir bem Com você mesmo Tá Não importa Se tem outras pessoas Que vão dizer Ah você tem o cabelo cacheado Você tem que aceitar Não Você não tem que aceitar Nada em você Você aceita Se você quiser Seu corpo Suas regras Seu cabelo Suas regras Ai tô com medo Não fica bom Tô com medo Tá contando errado também Eu acho que o medo da Brubes Gente É o medo da grande maioria Das moças e rapazes Que tão fazendo a transição Na hora de cortar Ainda mais público Que ela tá fazendo Você tem medo de realmente O cabelo encolher tanto Que você ficar com o cabelo Muito curtinho E você não querer E você também tem medo Que fique feio E eu vou contar aqui pra vocês Que o meu ficou feio Então fica até o final do vídeo Pra você ouvir Quando eu fiz o meu Big Shop Que eu nem sabia Que eu tava fazendo Então fiquem até o final Que eu vou contar um pouquinho De como o meu Foi diferente Tá cortando meu cabelo Na TPM Eu quero que vocês enviem Esse vídeo Pra alguém que está passando Na transição Que tem medo do corte Gente Eu acho que não existe Uma pessoa Que mais sentiu medo Como eu senti Quando eu pesquisei Sobre a transição E vi que uma hora ou outra Você precisa cortar o seu cabelo Se você aí Tem medo De cortar o cabelo Tipo Você tem medo De entrar na transição Por conta do corte Mano Relaxa Você pode cortar seu cabelo Quando você quiser Olha que legal Se você quiser ficar 3 anos É mais fácil ainda pra você Se você não é youtuber Influencer É mais fácil Sabe? Porque você não tem tanta pressão Eu tive muita pressão Porém eu não cortei Porque eu quis esperar O meu momento Sabe? Gente A última Me ajuda o meu cabelo A última Vai chorar Ai gente Ficou linda amiga Ai ó ó ó Gente Calma mais ou menos Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Olha a senhora Não terminou Bem vinda A nova cacheada Desse youtube Aquela cacheada Que eu falo Que é muito diferenciada Ai Eu tô com medo Ai eu tô com medo Ai gente É normal A gente não gostar assim No começo É normal A Brubes Tá com o cabelo lindo Tudo bem cacheadão Bem enroladão A maioria não fica assim Tô logo falando Desculpa Ai ela disse É normal não gostar no começo É normal Você ter um estranhamento No começo Você cortar e se dizer Meu Deus Fiz a coisa certa Demora pra acostumar Então não é que tá feio É que tem um estranhamento Né A gente tá vendo a primeira vez Então relaxa a Brubes Vai com fé amiga Então gente Eu vou parar agora Que a Brubes fez Então editor Por favor Coloca as últimas fotos da Brubes Com o cabelo pronto Linda Maravilhosa gente Ficou linda 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 E não ficou linda Porque fez o Big Shop Já era Gente Já sempre paguei um papo a Brubes É bonita É uma moça linda Muito simpática Muito humilde Força pra vocês Que tão na transição Vou contar pra vocês Como foi uma experiência Aqui de forma bem breve Senão o vídeo vai ficar muito longo Quando eu fiz meu Big Shop Eu nem sabia O que eu tava fazendo Porque na época Que eu fiz minha transição Não havia uma divulgação Muito grande no YouTube De que eu estava passando Pela transição Só havia em mim Uma vontade Então de abandonar Progressiva E abandonei Eu trabalhava num salão de beleza O cabeleireiro Falou pra mim Nossa você tá com muita parte lisa E eu tava com o cabelo longão Tava aqui Minha parte lisa Pegava até aqui Ó nem mostra a minha mão Porque tava bem longo E ele cortou E eu não sabia O que tava sendo feito Apenas fiz o corte Eu gostaria de ter tido Talvez na época Essa informação que a Brubes teve De aceitação De reflexão De naturalidade Toda essa proposta Que tem nos dias de hoje Eu gostaria de ter tido Na minha época Mas eu não tive Espero que vocês Que estivessem na transição Tenham força através desse vídeo Gostei muito Fiz o react Porque tem a ver com o nosso canal Tem a ver com o nosso assunto E eu passei por isso Vou deixar fotinho aqui do lado Pra vocês verem como é que foi Mas foi traumatizante O meu não foi tão lindo Quanto o da Brubes Mas no final O que aconteceu Eu me encontrei E nunca mais abandonei Quando eu aprendi a cuidar Pra mim também Assim como a Brubes Ela disse que a transição Foi a melhor coisa Que ela fez da vida dela Pra mim Gente Ultra melhor coisa Que eu fiz da minha vida Aceitar meu cabelo natural Abriu portas Eu montei o canal Eu montei uma empresa Voltada a isso Eu sinto a mesma coisa Que a Brubes Foi uma coisa Assim presente de Deus Nunca veio De forma tão maravilhosa Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece de seguir a Brubes Acho que você veio aqui Porque você já conhece ela Tenho certeza Não esquece de seguir nosso canal Se inscrever Toda segunda e quinta Tem vídeo sem falta Ir no meu Instagram Ir no Instagram da Brubes Ir no Instagram da nossa loja Obrigado por terem assistido E beijo Ir no Instagram da Brubes 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 Ir no Instagram da Brubes